Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma informação exclusiva aqui do YouTube do Black Card que o centroavante Lucão novamente foi procurado pelo Paysandu, inclusive recentemente para a Série B do Campeonato Brasileiro. Não posso revelar exatamente as fontes, etc, mas o que eu posso repassar para vocês é o seguinte. O Lucão, aquele mesmo ex-Goiás, Fluminense, Criciúma, Guarani, ele que hoje está no futebol do Vietnã, foi procurado recentemente pela diretoria do Paysandu, nessa janela de transferências inclusive, para chegar no decorrer da Série B do Campeonato Brasileiro. Só que neste momento o clube asiático dificulta a sua saída. Por que, Guilherme? Ele tem um contrato até o final do mês de agosto da temporada de 2025, desta maneira para sair, a tendência é que peçam uma compensação financeira, muito por conta de que também no ano passado ele foi sim, nesta última temporada, melhor dizendo, lá no Vietnã, ele foi um nome de destaque. Marcou 13 gols e deu uma assistência em 26 aparições. Vou deixar para vocês aqui o mapa de movimentação também do Lucão nesta última temporada lá na Ásia, defendendo o Haipong, acho que essa é a pronúncia correta, na disputa da Champions League asiática. Com um mapa de movimentação bem preenchido, ali no campo ofensivo, é um centravante para fazer o pivô, com um bom cabeceio, incomoda muito os zagueiros. Uma nota média segundo sofre score boa de 7.40 e no meu entendimento seria sim uma boa contratação para a Série B do Campeonato Brasileiro. O que eu posso destacar em relação ao Lucão? Não é o centravante mais habilidoso do mundo, pelo menos dizendo pela passagem que ele teve pelo Goiás lá na Série B de 2018, inclusive marcou um golaço contra o Paysandu na Corozun, um chute de fora da área, mas não é a principal característica do Lucão. Ele é aquele centravante lutador, brigador, pode até enfrentar uma fase ruim, tecnicamente falando não é um dos melhores, mas dificilmente você vai ver um torcedor reclamar que o Lucão não corre, que ele não se dedica, que ele não luta, que ele não briga. É um centravante difícil de se marcar. E para a Série B do Campeonato Brasileiro eu acharia uma contratação muito boa, não só para o Paysandu, mas para 90, 95% dos clubes nesta segunda divisão. E primeiramente, tem outra questão também, que o Lucão conhece a Série B do Campeonato Brasileiro. Já defendeu o Goiás, o CRB, o Guarani, o Cristiúma, sempre com números positivos nas últimas temporadas. Para falar aqui um pouco mais sobre esta procura do Paysandu, eu lembro de gravar um vídeo também falando sobre o Lucão. O Lucão foi procurado em julho de 2022, na época o Paysandu na Série C do Campeonato Brasileiro. Até pela fonte que eu recebi também, de acordo com ele, o Lucão foi procurado em outros momentos também. A diretoria do Paysandu sempre está atenta em relação a essa chegada, tanto em contato com seus empresários, representantes do Atleta também. É sim um clube que está de olho no Lucão há um certo tempo. E na época, o Maurício Ettinger, em conversa, em formação ao portal O Liberal, garantiu o seguinte, o presidente do Paysandu confirmou negociações, mas que estava desistindo do interesse no atleta após esta saída do Lucão do Guarani, antes de fechar com o Hanoi, em 2021, perdão, em 2022, esse clube lá do futebol vietnamita. Ele marcou 8 gols em 14 jogos, depois mais 4 gols em 12 partidas, e defendeu o Danang, também lá no Vietnã, 6 jogos e 4 gols marcados, antes de chegar agora no Raipong, com esse contrato, até setembro da temporada, agosto, setembro, não consegui confirmar exatamente, mas mais ou menos dentro desse período do ano que vem. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, acho que o Lucão seria sim um bom centroavante, para o Paysandu no Campeonato Brasileiro, é um jogador com esta característica de segunda divisão, até se assemelha ao Nicolas, em certo ponto, só que eu acho o Lucão mais forte fisicamente, e no meu entendimento até se posiciona um pouco melhor, como um centroavante ali na grande área, o Nicolas é mais um segundo atacante, vamos dizer assim. 1,84m de altura, é 10º, jogador revelado pelo Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, ainda em 2010, passou no futebol do Japão, de Portugal, na Espanha, o Lucão teve inclusive uma passagem pelo Atlético de Madrid, ali naquele período, volta para o Brasil, defende vários clubes menores, como Mojimirim, Sergipe, Resende, São Bernardo, e aí ele começa a se destacar de fato pelo Cristioma, em 2017 foram 10 gols na Série B, mais 21 gols em 2018 pelo Goiás, foi o artilheiro da segunda divisão, não foi bem no Fluminense, não foi bem no seu retorno ao Goiás, começa a se reencontrar no CRB e no Guarani, sempre marcando uma média de 7, 8, 9 gols por temporada na segunda divisão, pode deixar a sua opinião, esse nome que agrada, não há acerto, não tem proposta oficial na mesa, mas a tendência é que nos próximos dias, vocês vão ver essas informações aí em outros portais, estou gravando esse vídeo no dia 5 de agosto, antes do jogo contra o Vila Nova. Bora começar o nosso vídeo de hoje, para falar sobre o maior sonho do torcedor do Papão nessa temporada, que é o acesso, o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro, e eu já tinha comentado isso ainda no ano passado, no vídeo de acesso na Série C, onde óbvio o torcedor estava aliviado, saindo da terceira divisão, mas não espere para um clube do tamanho do Pai Sandu, o torcedor se dá por satisfeito, por completo, jogando apenas a Série B do Campeonato Brasileiro, com toda certeza, é uma escadinha, esse primeiro ano é muito difícil, no meu entendimento até o Pai Sandu, ele começa com um elenco ok para a temporada, só que aposta demais, e muitos nomes jovens, enfim, destaques de estaduais, que acabam não agregando muita coisa, diferentemente desta atual janela de transferências, onde aí sim o Pai Sandu conseguiu ir no mercado, trazer jogadores, no meu entendimento, melhores, você pode deixar a sua opinião, se você concorda, se você discorda, como por exemplo o Cazares, o Matheus Trindade, também é um jogador interessante, ali na, mais defensivo, o Paulinho Boia também sendo um diferencial, marcando gols aí contra a Ponte, contra o Vila Nova também, então, foi uma movimentação melhor, ainda assim, sendo honesto com vocês, com o elenco que tem hoje o Pai Sandu, eu acho muito difícil um arrancar, com este plantel, por quê? Porque ainda faltam algumas opções, o Pai Sandu perdendo 2, 3 jogadores, já tem o seu time completamente desmontado, principalmente, nas opções ofensivas, para mim o Pai Sandu, para buscar esse acesso, ser um candidato real, precisa fazer pelo menos, duas contratações, dois nomes que eu indicaria, seria do Rossi, que tem conversas com o Papão, e também o centravante Bergson, agora falo mais sobre eles, olhando para dentro do elenco, há sim jogadores bons do Pai Sandu, com experiência que podem, que estão ajudando, nesta série B, igual o João Vieira, o Cazares, o Quintana ali atrás, o Val, o Nicolas, o Isli Garcia, o próprio Cazares, os outros gringos, do Papão nessa temporada, um elenco ainda modesto, mas barato, até mesmo em entrevista, depois do jogo contra o Vila Nova, a Rádio Bandeirantes de Goiânia, o Hélio dos Anjos falou, que tem só 3 jogadores, no elenco do Pai Sandu hoje, que recebe mais do que 100 mil reais mensais, enquanto clubes como o Goiás, o Esporte, o Ceará, o Coritiba, o Santos, pagam aí 200, 300, 400, até 500 mil reais, para alguns jogadores, então existe sim essa diferença, mas não é impossível, até porque, os elencos da série B, eles são muito semelhantes, vou trazer aqui também para vocês, uma tabela de probabilidade de acesso, nesse momento, segundo o portal UFMG, o Departamento de Matemática, da Faculdade de Minas Gerais, vou deixar para vocês aqui, o Pai Sandu hoje, ele tem uma chance de, apenas 4,8%, de conseguir o seu acesso, para a série A, é muito pouco, por que eu digo isso? Segundo a UFMG também, em relação a rebaixamento, o Pai Sandu tem 12,7%, até mais, do que de subir para a série A, hoje a diferença para o primeiro time, dentro do Z4, é de 5 pontos, e do primeiro dentro do G4, são de 6, então não é uma diferença, tão gritante assim, o que falta no meu entendimento, para o Pai Sandu, conseguir se credenciar mais, é engatar uma sequência de jogos, principalmente com vitórias, acho que o Pai Sandu empatou demais, até resultados ok, ali no começo do ano, na série B, melhor dizendo, mas pode conseguir algo a mais, e tentar vencer um desses adversários diretos, nessas próximas rodadas, quem sabe um Santos, um Goiás, um Havaí, acho que o Pai Sandu, ele precisa sim disso, igual foi por exemplo, na derrota de virada, contra o Novo Horizonte, para a pontuação, uma coisa que eu quero chamar a atenção, aqui também no vídeo, para o torcedor até mesmo, aumentar a sua expectativa, nessa série B, segundo a UFMG, hoje o clube que chegar a 60 pontos, ele tem 91% de chance de acesso, é muita coisa, é muita coisa, porque geralmente, fica nessa faixa de 62, 63 pontos, mesmo com essa série B, equilibrada, a UFMG colocando, 91% com apenas 60 pontos, é pouco ponto, 58 pontos, por exemplo, tem 65% de chance de subir, isso é intensável, se a gente olhar, em outras temporadas, 63 pontos, hoje já dá como 99,6%, então é uma série B, que a tendência, o clube que chegar a 61, 62, já será o suficiente, para conquistar o seu acesso, é óbvio que é muito ponto, o Pai Sandu tem 24, se ele dobrasse a sua pontuação, para o segundo turno, ainda fazendo tudo de novo, ele chegaria só a 48, ou seja, para escapar ali mesmo, só que, para escapar esse ano, a tendência é que seja 43 pontos, tá bom?